no ar mais um campeão de audiência salve salve minha gente eu sou Danilo Nunes e este é o volta essa fita o seu canal sobre televisão e outras coisinhas da nossa telinha eu quero começar agradecendo aos primeiros mil inscritos do nosso canal aí gente valeu amigas e amigos a nossa próxima meta são cinco mil inscritos em o conto contigo e o patrão já falou que se não alcançarmos cabeças vão rolar você está no olho da rua no episódio de hoje o nosso papo é sobre novela vamos trazer para você cinco boletins da Globo que não foram tão bem audiência já deixa o seu joinha compartilhe esse vídeo com todo mundo que é fã de novela e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos nossos próximos capítulos em venha fazer parte da turma de amigas e amigos mais alegres da internet a novela travessia estreou na Globo em 10 de outubro de 2022 com uma tarefa bem difícil manter a ultrapassar os 30 pontos de média de audiência da antecessora o remake Pantanal Pouca pressão né Pois é mas passado um mês a trama de glória Pérez não tá agradando muito público a autora já prepara algumas reviravoltas na história para reconquistar a audiência até disseram que a Globo tá pensando em encurtar a história Fala não me diga Às vezes essas intervenções funcionam e às vezes não para a gente poder comparar vamos apresentar outras cinco novelas que também naufragaram no ibope mesmo com todas as intervenções a atual trama das nove travessia é uma novela cujo problema central envolve tecnologia já que a protagonista brisa vivida por Lucy Alves é tida como uma sequestradora de bebês a confusão acontece por causa de uma deep fake uma montagem feita com inteligência artificial em uma foto um áudio ou até em um vídeo isso sem contar o shopping no metaverso totalmente virtual porque eu sou chique bem coincidência ou não novelas com temática tecnológica não tem agradado muito o público nos últimos tempos geração Brasil de 2014 contava a história de Jonas Marra devido por Murilo Benício claramente inspirado em Steve Jobs o fundador daquela empresa da maçãzinha sabe Jonas enriqueceu no Vale do Silício e veio para o Brasil depois que se aposentou onde aposta no talento do filho Davi devido por Humberto Carrão as falas cheias de termos em inglês afastaram o público do horário das sete os autores Felipe Miguel e Isabel de nunca mais assinaram outra novela até hoje agora é a vez do Brasil para fazer a alegria de uma geração de fãs eu vou dar um jeito de fazer o que eu quero que o Jonas saiba que eu tô aqui esperando ele me pagar o que me deve afinal foi dessa barriga aqui que aquele ingrato saiu os mesmos autores de cheias de charme dia 5 estreia a nova novela da sede geração Brasil Antônio Fagundes é um monstro sagrado da teledramaturgia brasileira mas o público não engoliu o leal cordeiro o personagem dele conversando com o robô o Frank em tempos modernos de 2010 além disso leal era o idealizador de um prédio inteligente onde acontecia a grande parte da ação da novela era para ser uma comédia ela foi assinada por Bosco Brasil mas virou uma tragédia na audiência para você ter uma ideia a cama de gato novela das seis que vinha antes de tempos modernos várias vezes deu mais ibope do que a vizinha de horário coitado do Jornal Nacional que vinha na sequência curiosidade tempos modernos ficou por dois anos empatada junto com três irmãs de 2008 como as piores audiências do horário das sete tempos modernos o empresário leal é dono do gigantesco condomínio onde vive com suas três filhas foi por isso que eu construí esse império para guardar elas do mundo aí fora para proteger suas meninas ele conta com a ajuda de um super computador chamado Frank eu não fico em um lugar só o senhor sabe eu estou em toda parte só que para leal mais difícil do que botar ordem na vida das filhas é se entender com Hélia um grande amor do passado será que a gente conseguiria conversar sem brigar? e a fortuna desse homem vai despertar a ambição de muita gente como Deodora uma mulher perigosa e capaz de qualquer traição nós precisamos agir rápido ah Danilo mas você está falando só de novela das sete então tá para poder comparar melhor vamos falar de novelas do mesmo horário de travessia ah bom então assim sim mas antes deixa o seu joinha compartilha esse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações hein assim sempre que postarmos um novo episódio o YouTube vai avisar você você que curte uma fita antiga não vai ficar de fora da nossa turma vai é tá bom lançada como o grande produto dos 50 anos da Globo Babilônia de 2015 tinha um elenco de peso Beatriz vivida por Glória Pires tem dinheiro, sede de poder e usa sua sensualidade para conquistar o que quer Inês e Adriana Esteves sonham em ser como Beatriz elas até estão envolvidas na morte do pai de Regina vivida por Camila Pitanga uma mulher humilde, de caráter e que quer subir na vida mas sem pisar em ninguém o roteiro assinado por Gilberto Braga, o autor de Dancing Days e Vale Tudo se mostrou fraco a mocinha de Camila Pitanga ficou conhecida pelo público por ser chata como é que é? e a novela não foi bem vista na época por causa de alguns personagens que não foram tratados assim com muita sutileza sabe? como cafetões, prostitutas, uma vilã doida por sexo e assassina filha que bate na mãe, filho que ameaça o pai agora deixou casos de família no chinelo hein? solta! pegue ela pra mim! até tentaram consertar a história no meio do caminho principalmente quando I Love Paraisópolis a novela das sete da época começou a ter mais audiência do que Babilônia chega! chega! mas não funcionou e como dizem a novela flopou e foi reduzida em três semanas eu vou ter tudo o que me é de direito, nem que seja força amanhã começa a nova novela das nove Babilônia Agnaldo Silva foi um dos reis do horário das nove sucessos dele como Tieta, A Indomada e Senhora do Destino são queridas os noveleiros de plantão mas Suave Veneno de 1999 faz parte dessa lista de fracassos globais o autor se inspirou no texto de Ray Lear de Shakespeare era uma história de suspense protagonizada por Gloria Pires e José Wilker porém também não agradou a audiência e pra piorar a situação Ratinho lá no SBT aumentava o estrago no Ibope Global a cada intervalo da novela o povo trocava de canal foi a primeira novela das nove a dar menos de 40 pontos de média curiosidade, desde Suave Veneno nunca mais nenhuma novela atingiu esta média de 40 pontos Suave Veneno para Maria Regina vale tudo na luta pelo poder até derrubar o pai para de querer me convencer de que eu não sou mais esperto, rápido para dirigir esta empresa que eu criei ainda mais agora que uma estranha parece ter virado a cabeça de Valdomiro o que importa é que eu não tenho nenhuma simpatia por você também não comprei essa tua história de amnésia nem quando me contaram, muito menos depois de te ver e ela não vai dar folga a sua mais nova inimiga tenho certeza que ela vai fazer tudo para atrapalhar a minha vida eu não sei se eu vou aguentar isso dia 18, estreia de Agnaldo Silva a nova novela das oito com sabor de suave veneno anunciada como a produção que marcaria a aposentadoria do grande Manoel Carlos em família também teve alguns problemas alguns não, muitos primeiro que tinha uma missão já bem complicada de cara resgatar a audiência goiana da Globo já que no estado a Plim Plim tinha sérios problemas com o SBT e com a Record por isso que a primeira fase começa em Goiás mas o triângulo amoroso entre Helena vivida por Julia Lemert Laerte vivido por Gabriel Braganunes e Virgílio vivido por Humberto Martins tinha um ritmo mais devagar do que outras produções da época e logo nos primeiros capítulos o Ibope reagiu mal quando vieram as segunda e terceira fases da novela com capítulos sendo entregues cada vez mais em cima da hora tanto para o elenco quanto para a produção não deram agilidade para a história e a última novela do autor de sucessos como Laços de Família e Por Amor encerrou com média baixa 30 pontos de audiência se tem uma coisa boa que meu casamento trouxe foram meus três filhos Helena, Clara e Felipe eles me deram tantas alegrias e preocupações também, né? de problemas em família quando aparecem aparecem todos juntos como é que você quer cuidar da minha felicidade, mãe? você não consegue cuidar da sua mas a gente não manda no destino dos filhos, não é? a gente dá palpite a gente ajuda mas tudo o que a gente quer é que eles sejam felizes, não é? dia 3 a nova novela das 9 de Manuel Carlos em família mas é importante deixar claro, hein? as médias são baixas por padrões da Globo em nenhuma dessas tramas a Globo sentiu ameaçada a sua liderança vem aí mais um campeão da audiência você está assistindo Travessia? acha que a novela tem salvação? comenta aqui embaixo usando a hashtag salva a glória a gente vai gostar de interagir com você e já que chegou até aqui dá o seu joinha compartilha esse vídeo com todo mundo que é fã de novela e se inscreva no canal, hein? agora vamos juntos rumo aos próximos 5 mil amigos e amigas da nossa turma eu conto contigo, tá? e eu volto com um novo episódio, hein? ou melhor uma boa e uma velha fita te encontro te espero até lá